No capítulo de hoje de Travessia, Guerra vai pedir que Guida faça uma promessa a ele. Isso porque Guerra, pensa em convidar Guida, para jantar em sua casa. Com isso, ele vai instruir ela para responder as possíveis perguntas de Kiara sobre Débora. Para evitar problemas em casa, Guerra também aconselha Guida a como se comportar na frente de Kiara. O milionário teme que a afer fale demais, e coloque tudo a perder o seu segredo. Tomada pelo desespero, com a negativa de Otto referente ao plano de guerra. Brisa se oferece à Guerra para fazer o depoimento que o empresário havia proposto para Otto. Enquanto isso, na investigação sobre o filho de Débora, Bia apresenta Nando e Ivan para Sara e Dante, considerando que um deles possa ser o filho da amiga. Mas o professor, não fica muito animado com a história que Bia apresenta. Após Guerra aceitar a proposta de Brisa, ele pede para Cidália orientar a maranhense ao que falar no depoimento. Brisa vai à delegacia e segue a orientação de Cidália, e diz a Elo que ninguém ofereceu vantagem para ela dar seu depoimento. E no momento mais tenso do capítulo, Gil vai ao encontro de uma moça que conheceu no aplicativo e acaba caindo em uma cilada. Gil fica nas mãos de sequestradores e sua vida corre perigo. Muito preocupado, Otto procura Brisa depois que fica sabendo que a ex-namorada deu o depoimento. Como será a reação dele a esse desatino da amada? E assim termina o capítulo de hoje.